Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, guys. Pessoal, seguinte, como eu tinha informado pra vocês, manos, eu ia iniciar uma doação essa semana aí, cara, do que, cara? Tô reestocando aqui o inventário, tô reestocando os brindes e acontece que eu tô sem espaço nenhum nessa conta. Tive que comprar brindes em outra conta, eu tenho três distins, porque eu tô com mais de dois mil adesivos nessa conta. Eu anunciei um monte de adesivo no mercado, que eram os mais caros, mas, cara, é muito adesivo, então são dois mil duzentos e vinte adesivos, mais ou menos assim, que entre eles tem adesivo normal, adesivo holográfico, adesivo brilhante, os mais caros eu tô vendendo pra comprar brinde, comprar cápsula também, algumas coisas pra deixar guardada pra brinde pra vocês, porém, a grande maioria aqui que não for acima de três, quatro reais, eu vou estar doando pra vocês aí, igual quem acompanhava as lives, tá ligado, que eu já fiz antigamente, o sistema de roleta. Basicamente, cara, a única coisa que você precisa pra ganhar é tá no Discord, nosso Discord aí que tá na descrição, vou deixar no comentário fixar também. Entrou no Discord, vai ter essa sala aqui de doação, totalmente livre, você pode digitar aqui, você vai só tirar uma print que você tá inscrito no canal, ou uma print que você ativou o sininho no canal, ou um like no vídeo, e vai postar aqui nessa sala junto com o seu trade URL. Eu vou girar a roleta pra você, vou gravar um videozinho, vou girar a roleta e vou mandar aqui, mostrando o resultado seu, e já te enviar a sua trade. Na roleta, cara, você pode ganhar dois adesivos até, aqui em 20 adesivos, você pode ganhar um dólar no Cessibonete, você pode ganhar uma Kport Elite, uma P2M Oceânica, e dependendo de quantas pessoas participarem, eu vou aumentando esse prêmio aí, quem sabe, coloca uns gift cards até maior aí, coloca umas skinzinhas melhores aí. E vocês podem participar uma vez por conta do Cessibonete, beleza? Ah, depositou o depositante do código C4, tenho mais sim, manda no meu privado que eu vou definir conforme quantas vezes você depositou, eu vou te dar mais algumas giradas na roleta, pra você poder ganhar mais adesivos, beleza? Lembrando, os adesivos são baratos, porém, pra quem gosta de colar adesivo em arma, pra quem gosta de juntar aí, de pouquinho em pouquinho vai juntando, né? E, cara, tem mais dois mil adesivos, cara, então vai ter a primeira remessa, depois eu vou deixar postarem de novo, então, se o pessoal quer ativar no Discord aí, vai conseguir pegar uns 50, 100 adesivos aí, na última doação teve gente que pegou 250 adesivos, deu uma graninha, tá? Então, basicamente é isso, cara, ó, entra no Discord aí, lembrando que também tá tendo um sorteio aqui, ó, sorteio semanal aqui, pra todo mundo, qualquer pessoa pode participar, não sei se ele é postante ou nada, é só entrar no Discord e entrar nessa sala aqui e clicar, e pra quem for usuário do código C4, cara, vem aqui no Discord, pede pra mim o cargo, vai ter sorteio diários aqui, ó, teve ontem o sorteio, eu vou enviar já já pro Rian, pro HNK, não ganho um dólar, e tá tendo um sorteio que só tem nove pessoas participando, só nove pessoas pegam o cargo aqui, de 10 dólares no CSBonet, cara, e vai acabar em três dias, então, ó, pouquíssima gente participando, bastante chance de ganhar, e vai ter muito, cara, vai ter muito sorteio e doações pra vocês agora, esse mês, até o próximo mês aí, vou reativando o Discord com tudo, vai ter um TikTok e um Twitter também, que eu vou estar fazendo bastante, postando um gift card, postando um negócio bem interessante pra vocês, então, fica de olho aí, basicamente é isso, guys, bora lá, então, pro vídeo. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então, corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000, em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo, não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal, estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando com aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix, Amorim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele, até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo, Amorim Skins. E pessoal, sem muita enrolação, essa é a roleta aqui, véi. Bem simplesão. Vou pegar e girar a roleta. Vou gravar um videozinho, postar ali com o seu comentário. Por exemplo, aqui teria ganhado 5 adesivos. E lembrando que os adesivos aqui em 1 dólar, ó, os adesivos lembrando que são totalmente aleatórios, tá? Eu vou pegar o que tiver na ordem ali, cara. Pode ser que vai qualquer tipo de adesivo. Eu ainda tenho mais cápsulas na outra conta que eu vou passar pra essa conta abrir. Então, essa doação vai durar um tempinho, que são muitos adesivos, cara. Eu tenho 3 contas, eu abri a cápsula em 2 contas. Uma encheu com essa daqui. Eu tô com um baú ali com 800 adesivos no baú. No outro baú com 700 e pouco. E eu preciso liberar espaço pra brindes, né, cara. Eu tô restocando os brindes aí. Fazer um estoque grande de brindes aí. Que pra gente tá oscilando aí. Muita gente tá pedindo skin em vez de investe card. Então, a gente tem que ter mais skin disponível. Seguinte, manos. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Normal. Formulário na descrição. E vamos aqui, velho. Pegar hoje aqui. Vamos abrir umas caixinhas de facas aqui. Esse vídeo é mais simples. É só pra falar pra vocês mais dessas doações aí que vai ser ativa, beleza? Em breve também vou fazer outra doação de 200 dolinhos pra vocês. Igual eu faço aí a cada um. Uns dois meses eu faço uma doação de 200 pessoas. Um dolinho pra cada um. Vai ter também em breve aí. Fica de olho. Vai ter bastante doação. Cara, que abertura... Nossa senhora. Essa abertura aqui deu ruim, tá? Essa daqui foi o prejuízo, cara. Isso daqui foi o prejuízo. Pera aí. Vamos riscar umas alpes aqui, velho. Tá, pega. Acordamos com o pé esquerdo. Na verdade eu nem vou dormir ainda, né? Mas... Tamo com o pé esquerdo aqui hoje, hein? Vamos ver aqui. Uma alpezinha. Na verdade precisava de mais duas, hein, cara? 200 dólares duas alpes. Já foi possível. Vamos ver. Vai depender da nossa sorte aí. Bora lá. Duas alpezinhas pra gente. Aí veio 10 alpes. Duas leds nesse track, velho. Vem três aqui, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Já pensou? Três de uma vez? Olha, passou, passou, passou. Nossa, cara. Raspou, velho. Bora, bora, bora. Alpezinha, alpezinha. Eita, cara. Tô zicado, mano. Vai ficar o próximo vídeo pra recuperar esse prejuízo. Deu ruim pra caramba. A gente tomou banano. Em uma abertura a gente perdeu... A gente dividiu em três dinossauros, cara. Deu ruim pra caramba. Acontece. Vou ficar o próximo vídeo e vou recuperar esse daí. Vamos voltar aí pros dois mil dólares, velho. Vamos aqui só tentar aqui uma última abertura aqui. Mas vai ficar o próximo vídeo mesmo. Opa! Olha lá, uma faquinha, ó. Não vou reclamar. Duzentos e quarenta e quatro. Beleza. Quem sabe mais uma faca aí, velho? Nite, nite, nite. Dezoito. Essa caixa, ela sempre dá metade, né? A gente já tinha feito o teste dela. Mano, é isso. Próximo vídeo aí eu venho com tudo ou nada pra gente recuperar esse dinheiro que a gente perdeu aqui. E basicamente é isso, pessoal. Doação ativa, entra no Discord aí. É nóis. Valeu! Tchau. Tchau.